E estamos de volta com o nosso programa da comunidade na véspera de Natal tem dica da drogaria ultra popular sim o Marcelo já tá aqui mas antes ele me contar aí como é que tá como é que estão as obras como é que tá o andamento da inauguração das duas lojas eu preciso mandar um beijo muito carinhoso pro Arthur e pra Melissa que são os filhos do Marcelo já chegaram pro Natal né Marcelo isso isso Márcia olha já chegaram já estamos aqui em solos de Manaus e estamos ó na maior expectativa com a ultra popular a ultra popular já tá todo o gás terminando a loja já para abrir no dia 28 do 12 na Djalma Batista em frente ao pátio gourmet nós estamos já com a equipe toda acelerada nessa véspera de Natal mas nós estamos lá para preparar a loja especialmente para você você que está nos assistindo venho aqui dizer para você olha está convidado para grande inauguração da drogaria ultra popular a farmácia mais barata do Brasil ela chegou agora em Manaus e nós estamos para o dia 28 do 12 aguardando você e no dia 28 do 12 eu tenho uma grande surpresa para vocês os primeiros 300 clientes 300 clientes que chegarem na loja vão ganhar esse vale compra que vocês estão vendo que são vale compra de 20 reais você não vai precisar de sorteio não vai precisar fazer outra coisa apenas chegar sendo um dos primeiros 300 clientes além disso a ultra popular é a farmácia mais barata do Brasil então lá vai ter de tudo remédio similar genérico propagado e a linha completa de perfumaria até me perguntaram várias coisas sobre a ultra popular o propósito da ultra popular é vender barato em tudo não apenas em remédio em tudo cosmético creme para o rosto e tudo né Marcelo isso além da loja do dia 28 tem uma outra loja que vai inaugurar também em janeiro joia ó nós temos a outra loja Marcia que vai inaugurar no dia 4 do 1 na próxima sexta-feira sem ser essa na outra sexta-feira que vai ser ao lado do supermercado Vitória e entre o supermercado Vitória e a Ap Vida vai ser inaugurada a segunda unidade a farmácia que mais cresce no Brasil ela tem mais de 800 lojas dentro do Brasil e ela veio agora para Manaus com o propósito de fazer a família economizar não é só a família BCD é toda a família de A a E ela quer que a família economize porque esse é que é o x da questão economizar obrigada Marcelo eu quero desejar um feliz Natal para você um feliz Natal para Melissa e para o Arthur beijos para as crianças que chegam na social Natal com o papai e vão lá ajustar as drogarias botar as caixinhas lá no armário né Marcelo um beijo para você para toda a família viu olha um feliz Natal a todos Deus abençoe o coração de cada um que passe com a sua família ou com pessoas que você ama e goste cada vez mais em sua vida desejo você tudo de bom tudo de ótimo obrigada Marcelo viu aí mais uma super dica das drogarias ultra popular e você continua aí acompanhando o nosso programa da comunidade obrigada Marcelo até a próxima 11 horas e 46 minutos vamos embora lá continuar falando desse período de festas aqui você que tem do outro lado acompanhando a gente tem mais ceias aqui no nosso programa o pessoal tá fazendo olha adoro com frutas o que que é isso gente o Ivan fica e tem o neosoro ali na mesa da comida gente o que que é isso Ivan hein eu acho que aquela coisa de é uma salada de frutas né não é uma torta de frutas eita o Ivan já tá com fome eu tô com fome também Ivanildo hoje eu vou comer não vou comer sem pena ali já são ali as verdurinhas cortadas Ivanildo o que que é aquilo é de morango Ivanildo com uva olha só pudim bolo de chocolate eita esse aqui a tua ceia se resume a cerveja né caboclo essa é tua ceia né caboclo olha lá o peru ali esperando para ser assado ali olha galinha sei lá o que o frango é peru tá lá o termômetro pudim o pudim tá com um tá bom Aurora maravilha tá ótimo a cenoura ali ralando a cenoura é isso que a gente gosta é disso que a gente gosta o que que é gente Me fizeram um desafio A Mariana Rocha Volta pra mim Mariana Rocha Mas o que é? É um bolo? É uma lasanha Mariana, você lasanha Mariana, não faça isso comigo Mande a receita Mande a receita que eu vou fazer Mande a receita pelo WhatsApp que eu vou fazer Olha Enquanto Mariana Rocha e outros Estão em casa Arrumando a ceia, preparando a ceia Tem gente que tá lá no centro da cidade Fazendo É um purê de forno com queijo Ah, eu vou fazer, purê é fácil de fazer Põe aqui pra mim com o Tony, purê é fácil de fazer Enquanto Enquanto a Mariana tá lá fazendo o purê dela Tá todo mundo preparando a ceia O Juliano Couto foi até o centro da cidade Tá no centro da cidade Pra acompanhar a movimentação Porque tá todo mundo comprando presente ainda Juliano Couto Olá Marcia A gente fala aqui do centro de Manaus Como sempre o brasileiro Deixa tudo pra última hora E aqui em Manaus não seria diferente Olha só como é que tá a movimentação Agora aqui no centro da cidade Onde muita gente deixou pra comprar Os presentes de Natal E também pra se presentear Afinal Tem gente que vai querer passar aí o Natal Com roupa nova Com aquela roupa bacana E aí por isso Realmente tá aqui no centro Pra escolher Pra ter aí a melhor opção É preciso ficar atento Porque o centro da cidade Vai ficar funcionando Só até as duas horas da tarde Então Tem que correr pra dar tempo O problema aqui é estacionamento Mas a gente tem aí o Zona Azul Então dá tempo De a gente chegar aqui no centro E fazer as compras Olha só A gente passando na frente da câmera É a gente batendo aqui no Maurílio É muita gente aqui no centro da cidade E o interessante é que algumas lojas Ainda estão abrindo Porque ontem também Teve movimento E aí eles estão se organizando E tem gente na frente das lojas Esperando pra aproveitar aí As promoções Márcio Eu volto com você aí no estúdio Eita O Juliano Se enrolou todo Ali naquele centro Uma muvuca danada E ele lá no bolo Daqui a pouco O Juliano Couto Volta de outro ponto Lá no centro da cidade Pra mostrar pra gente Como é que tá essa movimentação Mas é claro que a gente Precisava falar De um dos maiores Centros comerciais Da nossa cidade Além do centro da cidade Um centro comercial Que fica lá na Zona Leste E sabe quem foi parar lá? O Emerson Santos No nosso Minuto Oferta Minuto Oferta no ar Oi Márcia Eu estou diretamente aqui Da Grande Circular Na loja Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo Jô Wilson Tudo bem? Muitas promoções hoje Muitas promoções hoje Bom dia primeiramente Feliz Natal a todos Você que ainda não conferiu Quer comprar seu calçado Vem pro Show dos Calçados Aqui na Grande Circular Promoção de 20% a 50% Maravilha Muitas promoções e ofertas Tá todo mundo aqui ó Todos os telespectadores Do programa da comunidade Dá um oi aí gente Oi Tá todo mundo ao vivo aqui ó Muitas compras Muitas vendas E olha só Além é claro Dos sapatos Que a pessoa pode usar No Natal e no Ano Novo Também nós temos Tênis na promoção Sim Temos tênis Tênis Calçado pra família toda Entendeu? Quem quer conferir A nossa promoção O preço baixo é aqui ó No Show dos Calçados É isso aí Vou falar aqui De uma oferta aqui pra você Olha tem esses aqui também Esse aqui tá de quanto Esse aqui? O polo Tá saindo a 60 Sai a 48 reais Olha só Tem o polo azul aqui Tem outras cores também E aí nós temos também Os tênis ali Não é isso? Os tênis oóstico Tá saindo de 60 Por 56 reais Na promoção tá bom? Olha só Os tênis também Olha tem muita coisa bacana Pra você comprar e aproveitar Quais são as formas De pagamento da loja? Aceitamos cartão E dinheiro entendeu? O cartão tem desconto parcelado Pra você tá bom? É isso aí Especial no cartão de crédito Tá bom? É isso aí Tá todo mundo aqui comprando Aproveitando Economizando Márcia Porque aqui a promoção É aqui mesmo Pode chegar a mão Eu conferir a promoção Que show dos calçados Tem o cartão de crédito Com certeza É isso aí Tá todo mundo comprando Aqui tá comprando o que? Vai comprar sapato Pros filhos? Só pra mim Por enquanto Só pra você? Menor preço aqui Você sabe Com certeza Tá certo E aqui Tá comprando pra quem? Tô com ela Ah tá com ela Isso aqui é o dela? Isso é o dela Vai usar no Natal ou no Novo? Natal Natal mesmo No Natal? Isso Obrigado Tá certo E aqui Vem cá Rudevalen Vem cá Olha só Quero saber aqui Do povo aqui O que o povo tá comprando Tá aproveitando aqui Aqui tá Aqui é o que? Vão usar pro Natal ou no Novo? Natal aqui Quem é a cliente aqui? Aqui é a nossa cliente ali Ah, a cliente que tá ali, né? É, isso aí Aqui todos os clientes São lindos e maravilhosos Agora Chey, Márcia Nosso diretor Ivan Vocês já se identificaram Com alguns calçados aqui Pra você comprar E aproveitar E economizar? Porque aqui você sabe, né? Você encontra de tudo O calçado que você tanto quer Que você ama Aqui na loja Show dos Calçados Esse aqui é a cara da Chey, hein? Olha só Esse aqui tá quanto? Tá saindo de 80 por 48 Menor preço Não, vou dizer pra você Por 40 reais Você não encontra mais barato É aqui no Show dos Calçados Pode chegar e confira, meu patrão Se você vai passar o Natal Melhor da sua vida Com o melhor calçado de Manaus Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo Ei, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Anny Anny, olha aqui pra câmera Que alguém lá no estúdio Te conhece, viu? No Twitter Tu sabe quem é, né? Sim Quem é? O Ivan Nascimento Palmas, Ricardinho Ele é o que pra você? Tio É um bom filme? Sim Eu vou mandar beijo pra ele Mande uma mensagem de Natal pra ele Ele tá te assistindo Feliz Natal, tio Luz de bom pro Senhor Muita felicidade Paz, saúde, amor Luz de bom pra todos aí do programa Tá certo E olha, vai ter a Riola na tua casa, viu? Vou lá comer, tá? Tá bom, pode ir lá É isso aí Márcia, eu vou ficando por aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui na fila Posso por a fila aqui? Posso por a fila aqui? Eu vou ficar aqui na fila aqui Olha o tamanho dessa fila aqui, ó O pessoal As pessoas vão comprar Vão pagar, né? Pagar suas compras E eu vou ficando daqui É claro Do Minuto Oferta Sabe de onde? Loja, show dos calçados Quem tem preço tem tudo Sabe de onde? Aqui na Zona Alerte Agora, Márcia Daqui a pouquinho Eu volto, viu? Vou aprontar todas aqui na Zona Alerte E volto contigo nos estúdios, Márcia Menino Isso é lindo Tu sabe por que é lindo? A gente vê todo o comércio desse jeito Todo mundo lá comprando Porque a crise pode ter acabado Tá todo mundo aquecendo o comércio Fazendo circular mercadoria É circular dinheiro E isso é bom É bom porque gera emprego Gera renda Gera melhoria de vida Para as pessoas Olha só que lindo isso Claro E ninguém pode ficar Com o resquício do Natal E dando mão Para o ano de 2019 inteiro Então vamos gastar sim Comprar é bom Mas comprar com consciência O que você precisa Sempre fazendo aquela economiazinha Lá no final Porque a gente nunca sabe Quando o imprevisto pode acontecer E nós temos que estar preparados Para esse imprevisto 11 horas e 57 Em 55 minutos A gente continua falando de Natal E a gente vai falar agora Da nossa ceia solidária Moradores de rua E imigrantes Vão ter uma ceia especial Neste Natal Quatro associações e parceiros Estão arrecadando alimentos Para transformar A noite do dia 25 de dezembro Num momento de alegria E dignidade Para todas essas pessoas Que não tem como preparar Ceia de Natal A Patrícia de Paula fez a reportagem E traz para a gente O Natal é uma data Que emociona muita gente Que lembra o Amor ao próximo Dignidade Compaixão São esses motivos Que fizeram essas pessoas Que trabalham com a ação solidária Se juntassem Para mudar a história de Natal De quem normalmente não é lembrado O morador de rua Eles fazem isso há quatro anos Essas pessoas Elas são invisíveis Aos olhos da nossa sociedade Quando tantas famílias se reúnem Para ter uma ceia de Natal Super importante Nós Tiramos esse momento Para vir com eles Participar E dar o nosso melhor Para essas pessoas Que estão aqui na praça Que no dia 24 Não tem família Não tem como comemorar Não tem algo para comer Então assim Eu como mãe Como vó Como pessoa Presidente de um instituto Eu me sinto muito gratificada A Deus Por essa oportunidade Mais de 100 pessoas Se uniram Para fazer essa ceia de Natal No dia 25 de dezembro Para mais de 680 pessoas Que moram nas ruas de Manaus E também para os imigrantes Que encontraram aqui na cidade O seu próprio lar Os imigrantes Estão por toda parte Longe dos seus países Eles terão um momento especial também A língua É o que menos importa A união de todos É que faz toda a diferença A ceia vai ser na Praça da Matriz Bem em frente desta árvore A partir das 6h30 da noite No dia de Natal Esse momento é esperado Por pessoas como o Paulo Que vivem há 15 anos Nessa praça Eu acho importante Porque a gente que mora na rua Pelo menos nesse tempo A gente tem comida melhor Roupa Cortar o cabelo Que fazer alguma coisa Assim pela gente Entendeu? No dia 23 Eles vão receber de presente Uma ação social Onde ganharão roupas Cortes de cabelo Entre outros serviços Tudo isso É uma preparação para a ceia Reunindo aquele povo mais carente Que mora no centro E muitos imigrantes Que vieram também para Manaus Nós vamos estar fazendo Com que eles sejam alcançados Num trabalho solidário De maquiagem Corte de cabelo Fazer unha, manicure E aí já vem um trabalho Mais consolidado Para que esse trabalho Consolide eles Para o dia 25 Ajuda é sempre bem-vinda Seja responsável Por esse momento De amor ao próximo Aproveitar a ocasião De ceia Como todo mundo Do meu ponto de vista É muito bom Quem puder doar alimentos É só levar para a galeria Mais Do shopping de artesanato Na avenida de Jauma Batista Ou no centro de convivência Da família Em frente à quadra Amadeu Teixeira Na Constantino Nery Mas só até 7 horas De hoje Outras informações Ligar para 99105 9639 Que show né Uma onda de solidariedade Invadiu o nosso estado Do Amazonas Invadiu a nossa Manaus E a gente dá tal O fundo dessa onda Que bom seria Que bom se isso fosse O ano inteiro Nessa onda De solidariedade Que bom 11 horas e 59 minutos Mas a minha barriga Não para de roncar Minha barriga está roncando Eu quero saber O que mais que eu vou comer No vizinho hoje Cadê? Cadê? Tem mais ceia Trazendo para a gente Eita Perutou no tempero Todo esfaqueado Tem uma bisteca Junto com esse frango Olha a bisteca ali Junto com o frango É uma bisteca de porco Junto com o frango Está ali o frango Que está a bisteca Eu achei que era Bisteca de carne Mas Ivan está me trazendo aqui Que é uma bisteca de porco E aqui nós temos Uma torta de cupuaçu Com chocolate Cheio de biscoitinho Eita que churrasco É esse minha gente Isso aqui é para o almoço E é a bisteca de carne Isso aí é o que? Um bolo de chocolate Será que é bolo vulcão gente? Eita que essa ceia Vai ter comida Olha aí o pessoal Ainda comprando peru Comprando fiesta Comprando chester Um pudim de coco Pudim de coco Eu estou chutando aqui É pudim de queijo Ah é mesmo Eu acho que é um bolo Um bolo de Romeu e Julieta Que a gente está vendo Os pedaços ali de goiabada Em cima Olha a uva Olha o Dom Bosco Tem que ter o vinho Dom Bosco Senão não é Natal Senão não é Natal Se não tiver vinho Dom Bosco E Cerezer não é Natal Não é Natal E está lá o arroz Esse arroz é encomendado Olha isso Ivan E com a faca do lado Tipo assim Olha a faca O quinto da videira E olha a faca Esse pessoal tem uma criatividade Eu adoro Os telespectadores agora É de uma criatividade ímpar Obrigada gente pelas fotos Da nossa ceia Continuem mandando Olha tem torta de limão Também aqui viu Continuem mandando Que eu vou pedir Para o pessoal lá de casa Mandar também Aquilo ali é para o churrasco Ali é para o churrasco Doze horas em ponto É para o intervalo diretor Que a gente vai Vamos para o break Daqui a pouco a gente volta E a gente vai para o intervalo Com mais mensagens Dos nossos telespectadores Que show é a melhor época do ano É Natal Roda para mim Meu nome é Val Sirlei Eu quero desejar Um Feliz Natal Para a minha mãe Que se encontra No município de Humaitá Desejo a ela Toda a felicidade do mundo Maria Mota Manda um abraço Para os meus familiares Com o bar de São Paulo No Rio de Janeiro Em Brasília Tudo de bom Feliz Natal E próspero ano novo Meu nome é Rosinaldo Lopes Sou do bairro de São Jorge Gostaria de desejar Um Feliz Natal Para a minha família Que é daqui de Manaus Meu nome é Matusalém Queria mandar um Desejar um Feliz Natal Para a minha família Para o meu pai Para a minha mãe Para os meus irmãos Enfim, para todo mundo Que está lá em casa Mandar um Feliz Natal Para as famílias Que perderam suas casas No incêndio de Dois do Canos Para a minha família E para todo o Brasil E para o Amazonas também E para o Brasil